Olá, meus alunos! Vamos continuar aqui as nossas aulas de operações com radicais. A gente viu na última aula as somas e as subtrações. Na aula de hoje, a gente vai ver as multiplicações e as divisões. Assim como na soma e na subtração a gente tinha alguns critérios para serem obedecidos, na multiplicação e na divisão a gente também tem. Esses critérios são o seguinte, para a gente multiplicar duas raízes ou dividir duas raízes, os índices das duas têm que ser iguais. Então, se uma for raiz quadrada, a outra tem que ser raiz quadrada também. Se uma for raiz cúbica, a outra tem que ser raiz cúbica também. Se uma for raiz quarta, a outra tem que ser raiz quarta também. E assim sucessivamente. Então, eu coloquei a mesma imagem de algumas aulas atrás das nossas propriedades com radicais. Essas propriedades aí são o resumo da nossa multiplicação e divisão. Quando a gente tem duas raízes sendo multiplicadas, a gente pode juntar as duas em uma raiz só e multiplicar o que está dentro. Quando a gente tem duas raízes sendo divididas, a gente pode juntar as duas em uma raiz só e dividir o que está dentro. Por exemplo, se a gente tem raiz quadrada de 7 vezes raiz quadrada de 11, isso aí é raiz quadrada de 77. Por quê? A gente repetiu a raiz quadrada e multiplicou 7 por 11, que deu 77. Na letra B, a gente tem raiz cúbica de 2, raiz cúbica de 4. A gente repete a raiz cúbica e multiplica 2 vezes 4, que vai dar 8. Então, raiz cúbica de 8 é igual a 2. Na letra C, agora a gente tem um exemplo literal. O exemplo literal a gente vai fazer da mesma maneira. raiz quinta de A vezes raiz quinta de A ao quadrado. A gente vai repetir a raiz quinta e multiplicar A por A ao quadrado, que vai dar A ao cubo. Então, a nossa resposta é raiz quinta de A ao cubo. Na letra D, a gente tem três raízes sendo multiplicadas. A gente vai fazer da mesma maneira, né? Como todas são raízes quintas, a gente vai ter uma raiz quinta no resultado também. E vai multiplicar 1 vezes 7 vezes 2, que vai dar 14. Nessa segunda parte, eu vou fazer algumas divisões para a gente ver agora. Na letra E, a gente tem raízes quadradas. Raiz quadrada de 30 dividido por raiz quadrada de 10. Então, a gente vai repetir a raiz, que é a raiz quadrada. 30 dividido por 10 vai dar 3. Na letra F, a gente tem raiz quinta de 20 dividido por raiz quinta de 5. Repete a raiz quinta. 20 dividido por 5 vai dar 4. Na letra G, a gente tem raiz quinta de A e raiz quinta de A ao cubo. Repete a raiz, raiz quinta de A ao quadrado. Na letra H, a gente tem agora multiplicação e divisão juntas. Então, a ordem que a gente vai fazer não importa. O importante é a gente fazer 10 vezes 8 dividido por 2. Então, 10 vezes 8 vai dar 80, dividido por 2, 40. Raiz quadrada de 40 não é exata, mas tem como a gente melhorar, né? Através daquele método da fatoração. 40 é a mesma coisa que 2 vezes 2 ao quadrado vezes 5. Isso aí, então, a gente pode tirar o 2 da raiz, fica 2 raiz de 10. Por último aí, raiz quadrada de 15 vezes raiz quadrada de 2 dividido por raiz quadrada de 3. Junta tudo em uma única raiz. 15 vezes 2, 30, dividido por 3, 10. Então, isso aí parece bem simples, mas tem que tomar cuidado com isso, ok? Sempre lembrar de ver os índices. Os índices têm que ser iguais. Bons estudos para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar. Até a próxima aula. Valeu, galera!